Eu vou trabalhar, mas tive que sair de casa, estou passando aqui pela casa de uma sobrinha minha, que tem um filhinho que é uma maravilha. Ei, Filipinho, isso, fica perto do Matheus. Se você não estava perguntando como ele saiu, o que era isso aí, pronto. Ele já fez um túnel e tem aí, Matheus, já um trilho construído. E o desenho do Matheus, o que você acha? Bonito. É bonito. Ei, eu vou te ensinar os solos. Não, Matheus, não vai falar em ensinar isso aqui, ele não tem idade para aprender isso aí. Não, o Matheus é o solo. O que é? O solos é na terra. Olha aí, viu? Eu que ensinei. Parabéns, Matheus te falou. Viu como você é inteligente? Eu sabia que eu ensinei ele nesse instante isso aí? Foi, eu estava ouvindo ali. Olha, mas não tirou nem a maga isso aqui. Eu preciso sair, mas eu vejo Raquel que quer desenhar isso aqui. Ele viu um quadro branco aqui, estou gostando. Oi, meu querido. Diga, meu filho. O solos é com o solos da minha garganta. O que é que tem o solos? Da minha garganta. É? Olha aí, o túnel. João Arca, João Felipe, quer dizer, João Arca é outro sobrinho meu. Olha aqui, o túnel. Não, o outro é o meu sobrinho. É outro, é um primo seu. É o outro, João Arca, é seu primo. É que ele mora bem longe. Mora bem longe. Aí, mas amanhã eu fui para o Paracuru. Amanhã você foi para o Paracuru? Foi? Você foi amanhã e gostou de lá? Eu vi um pato branco e um pato preto. Viu um pato branco e um pato preto lá no Paracuru? Foi legal. Eu vi um cachorro que é valente. O cachorro valente. E o outro. E o outro, certo. É ali na frente. E ele passou e o cachorro valente passou de novo. Certo. O João Arca, João Filipe, eu estou mostrando o tempo todo. Olha aí, João Filipe, dá uma olhada nesta... O que é isso aí, Matheus? Essa coluna daqui é? É, sabe. Vai ser sobre um rio, é? Sobre um vale-o-rio, é muito alto. É? Meu filho vai fazendo uma pressão que eu tenho que trabalhar, meu querido. Mas, pai, eu tenho que pensar, calcular direito isso aqui. Ah, você tem que pensar para calcular direito? Você está ensinando ao João Filipe? Meu filho, João Filipe, tem três anos. Não tem idade para... Mas ainda eu vou fazer em juros. Ainda vai fazer, viu? Então, não tem condições, Matheus, de aprender isso aí, Matheus. João Filipe, Matheus. É um bebê, meu filho. Entenda. Eu sei que você só quer o bem para ele. Mas faça o que você quer fazer aí. Mas, tira da sua cabeça que não é coisa para João Filipe. Tá? Não tirou nem as mangas. Mas está bom. Estou encerrando por aqui. Depois a gente pega mais alguma coisa.